Depois de sofrer muito hate, o Carlinhos Maia fez uma postagem dizendo que ficou muito triste e que quando ele doou 50 mil reais para o Outubro Rosa, ninguém falou nada. Carlinhos também disse que a brincadeira que ele fez foi permitida pela dona do quadro. O Felipe Neto viu essa postagem e tuitou 1. Quem faz doação para ser exaltado é sinal de falta de caráter. 99% das doações que faço são desconhecidas pelo público. 2. Quem compra obra não tem direito de alterá-la. Isso fere a lei de direitos autorais. 3. Esse post é a prova de que ele não aprende nada com os erros. O Castanhari comentou O Chernobyl não aprende mesmo. Carlinhos não faz doação porque quer de fato ajudar. Ele faz só para usar isso como argumento de que ele é um cara legal. Se filmar com música triste dando um carro para alguém na rua não é generosidade. É espetáculo para crescer o Instagram. Castanhari acabou sendo atacado pelos fãs do Carlinhos Maia e gravou os seguintes stories. Bom dia, boa tarde para todos vocês. Principalmente aí para a galera que é fã do Carlinhos Maia que está vindo aqui me xingar. Vocês precisam entender, galera, que assim, sempre que eu tiver a oportunidade de criticar Carlinhos Maia, eu vou fazer isso. Eu vou. Assim, complementando o que eu falei sobre o Carlinhos Maia no Twitter e o que eu queria que as pessoas entendessem, pelo menos as pessoas que seguem ele, é que ele não é o cara que ele demonstra ser nas redes sociais. Desculpa, não é. O cara é um babaca. Desculpa ser eu a pessoa a te falar isso, mas é um babaca. Começa a analisar um pouquinho as atitudes do cara, sabe? Não ajuda ninguém porque é um bom samaritano, porque tem empatia. Não faz isso porque quer ajudar, faz isso porque quer atenção para o Instagram. Olha o Social Blade do cara, que o Social Blade é uma ferramenta que analisa os seguidores, a quantidade de seguidores que você ganha. A cada nova polêmica, o cara ganha seguidor pra caramba. É coisa de um milhão de seguidores num mês que o cara ganha numa polêmica dessa. Vocês acham que ele não faz isso de propósito? E aí, analise também o post do cara, velho, falando lá do negócio do quadro. A primeira coisa que ele faz é Nossa, quando eu doei 50 mil pro Setembro Amarelo, ninguém falou nada. Ah, quer dizer então que você está doando pras pessoas falarem algo? É isso? Tipo, ah, não, eu doei pros outros falarem. Mesmo porque você mandou, né, pra todas as suas assessorias, é o que você faz. Você ajuda os outros, ajuda os outros e depois manda pra todos, todo mundo. Todos os sites, né, assessoria de empreite do Carlinhos é... Então vocês estão de parabéns, né, porque o cara faz pensado. Vocês não percebem isso? Vocês juram que vocês não percebem isso? Eu juro que eu queria entender. E fica tudo mais nítido quando você conhece o cara e percebe que ele é um cara escroto. Quando você conhece pessoas que já conviveram com ele e essas pessoas só falam coisas ruins. Então, assim, ele não é uma pessoa legal. Será que está todo mundo errado? E só você que é fã do Enxerga? E só o Carlinhos está certo? Será que é isso? Talvez esteja todo mundo errado, né? Tanta gente legal do humor que vocês podiam estar assistindo. Meu, vai ver lá o Lucas e o Utilismo. Vai ver o Matheus Canella. Vai ver o Bubarim. Tem a Giovana Fagundes também, que é boa pra caramba. Tem tanta gente, mas não. Vocês escolhem ver o Chernobyl. Então é isso, galera. Essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E até a próxima.